Não quero mais saber de você Por favor não me procure mais Já cansei de esperar por você Sei que vou me arrepender Mas não volto atrás Não quero ouvir falar em você Pra lembrar que um dia te amei E chorar por você foi em vão Por essas e outras razões Vou tentar esquecer de você Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Eu queria estar Ao teu lado Só pra te falar Como é ruim A gente amar Sem ser amado Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Eu queria estar Ao teu lado Só pra te falar Como é ruim A gente amar Sem ser amado Não quero mais saber de você Por favor Por favor não me procure mais Já cansei de esperar por você Sei que vou me arrepender Mas não volto atrás Não quero ouvir falar em você Pra lembrar que um dia te amei E chorar por você foi em vão E chorar por você foi em vão Como é ruim A gente amar Como é ruim A gente amar Sem ser amado Eu queria estar Eu quero estar Eu謹aria Eu quero estar Eu quero estar O que é救en Eu quero estar Você Michaela Eu te amo Eu quero estar Bari